Fala turma, nós estamos na reta final do nosso sorteio e eu tô aqui na Impacto Velocímetro, tá? A Impacto Velocímetro foi o único cara aqui na cidade que quis abraçar a causa Ó, Impacto Velocímetro, que quis abraçar a causa do painel da nossa devintona, tá? É... eu trouxe aqui, eu ganhei um painel original GM de um inscrito Só que eu descobri após que era um painel da C20 E o nosso é uma D20, ó, tá todo desmontado aqui já, ó Desmontado aqui, vai ser feito então uma... olha o capricho dos caras Gostei, não tinha visto isso Ó, o nosso motorzão Então, vai ser feito algumas coisinhas, algumas adaptações Pra gente colocar um painel que marque, né, uma velocidade aí de 180 Eu vou explicar pra vocês ali Porque a D20 marca 160 original Então, ó, nós estamos no escritório aqui deles É aqui que a mágica acontece Então, ó lá, ó Esse aqui é o... esse aqui é o homem que manja Quanto tempo você mexe com isso? Ele tem 33 anos, 20 de São Paulo, chama Campo Grande a 22, né? Meio Campo Grande e meio Paulistão Esse é metade e metade, meiota, meiota Vamos lá Esse aqui é o painel antigo, certo? Antigo Então tá Você disse que ficou feliz já Porque esse aqui tá bem conservado, certo? Agora se não tá bom É, esse aqui é o... é o... É o que manda a parte elétrica e todo o sistema elétrico Saquei Esse aí, essa parte você já fez com o filé Olha lá Então, se você quer o seu objetivo, você vai ser conquistado Então tá bom, vamos ver Então tá bom Me animou, hein? Ó, esse é o painel antigo, tá? E aqui, né, o painel de instrumentos e tal Ó, ela marca 160, né? Aqui, uma das coisas que não marcava que era o combustível, né? Não marcava É... o... a pressão da turbina A gente já colocou ali Mas se quiser colocar aqui também pra funcionar os dois juntos, dá Dá também Dá também Aqui era a temperatura, né? Nós temos dois agora Porque nós temos um aqui, ó Esse aqui foi o painel que eu ganhei de um inscrito, tá? Então, ó Ele tá aqui, ó É... Marcando 180 Esse aqui é o da gasolina, da C20 E um detalhe A nossa D20, né? No lugar do RPM Ela tinha o marcador de combustível Você pode pegar pra gente ali? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos substituir o marcador de combustível pelo RPM Pra fazer isso O que que nós vamos ter que fazer? Vai ter que... Aqui vai ter que mudar o sistema dele Que é placa, né? Ahn Vamos matar a gasolina Trocar a placa Abrir o alternador E puxar o sistema Que é o sinal E aí jogar pro câmbio, né? Não, mas isso aqui vai ser só a parte de RPM Ele vem sinal elétrico Ah, ele vem sinal elétrico? Puxar o alternador Ver quem é o seu parceiro da parte elétrica Aham Ele vai puxar o fio lá Se tiver o fio é só ligar Então é simples também Ah, é? Vai transformar ele pra diesel Aqui com a placa da diesel E ligou Show de bola Pronto Não tem segredo Então, velocidade Depois a gente vai medindo o tacógrafo Tudo bonitinho Vai regular Vai fazer uma limpeza Aqui Então, aqui é que vai ficar o combustível E ele vai entregar pra gente Tudo funcionando Aqui Eu já lembro da silveiradona Parece também o da silveirado Não parece? É mesmo? Aqui é silveirado Aqui é silveirado Silveirado Ah, tá A da silveirado é mais bonita, hein? Ah, a da silveirado marca 200 Cara, isso aqui é o objetivo Um dia o objetivo é Deixando um painel É um painel desse aqui Se Deus permitir Tem? Então, aqui é onde a mágica acontece O que que eu vou fazer? Dito isto Esse vídeo vai ser gravado em duas partes Tá aqui a parte onde a gente fez a montagem e tal Ele mexendo e tal Depois nós vamos mostrar pronto Funcionando bonitinho Show de bola? Lembrando Impacto Velocímetros Fica na rua São Borja Dois Coronel Antonino 22 anos Cara Então é isso, turma A gente já vai Vou deixar que ele já vai fechar aí E a gente vai Fazer outras coisas, né? E vamos mostrar pra vocês o resultado final É, boa sorte O proprietário que ganha essa aqui, hein? Censor, ó Verificou Chicote Boia de tanque colocando original Colocou cabo de velocímetro O painel tá ficando um espetáculo Vou olhar aqui o chicote Dá uma melhoradinha Tirou o tanque lá Verificar também Entendeu? Vai lá e vai curtindo aí Que vai ficar boa É neles Quem curte, ó Xibrolezona Tá ficando zero bala, tá? A partir do painel Vamos dar uma olhadinha lá dentro Certo? Vem que vamos Curte a gente aí Da impacto Rafa Ó, 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 ó Só um pouquinho Só Segredo Sabe, turma? Ó, ó, chegamos aqui então Depois de uma semaninha Deixando nossa baita aqui E hoje a gente vai mostrar pra vocês É, o resultado final Deu bastante trabalho, né? Tive que Teve que É, recuperar algumas coisas Algumas peças Vamos mostrar pra vocês Desde aqui, ó Vamos começar mostrando aqui Tá? Foi ligado o sensor de temperatura Sensorzinho de temperatura aqui Tá? Foi ligado É... Pra passar lá pro painel Arrumamos a nossa barra de LED também Ele já arrumou pra gente Ligação do alternador Ó Vai vir aqui, ó Ligação do alternador Já foi feita? O eletricista vai puxar lá Ah, é só puxar? Vai puxar Sensor lá Temperatura Ah, então isso tudo O eletricista vai ter que puxar Só o alternador Ah, tá O alternador já ficou certinho A ligação Mas aí isso Aí pra Pra contar o RPM? Só o RPM Ah, então tá Então você já deixou Ligação Ligação Quando mexer mais no painel, hein Então ele vai só no alternador ali Fazer a ligação Ah, entendi Tá Então o RPM ainda vai funcionar Só depois da ligação, né? Sim Tá Vou ligar ela aqui, tá? Tá Ó Temos até um bonézinho da Chevrolet Olha que legal Não, acho que não precisa não Ó, vamos lá Chave tá aí contigo? Vou pegar a chave ali Ó Tudo Ligado Bonitinho Voltímetro Temperatura Loginho da turbina Trocou a luz Hã? Não Aqui não Aqui ó Aqui Aqui eu vou ligar ela Vamos lá Dá meia voltinha Pra bomba elétrica ligar Ó o barulhinho da bomba elétrica Fechando Aí Ligar a luz agora Agora que é a hora Agora que são elas, hein Toma Olha Tanque funcionando Voltímetro funcionando Temperatura funcionando Reloginho funcionando Lembrando Aqui vai ter que ser ligado ainda com o eletricista Tá Assim que ligar A gente vai 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 terminar Vai Mas olha lá Ele tá fazendo a ilustração A A projeção Olha ali ó Ele foi ali e já fez Olha que legal Então a gente vai ligar E aí a gente Termina esse vídeo Aí eu vou mostrar pra vocês Aham Vou mostrar pra vocês Funcionando tudo bonitinho Ó Trocou a luz aqui também Ó A luz do Do Da pressão da turbina Pra ficar combinando Cara Ficou bonita Engruzada Não vou acelerar aqui Porque senão vai tampar de fumaça aqui Ó O reloginho Eu vou até perguntar pra ele Como que ficou pra regular Porque aqui tá desregulado Né Agora são nove horas da manhã Nove e quinze Então esse reloginho aqui A gente vai ter que Vai ter que ver como que regula ele Mas isso aí Acho que questão de eletricista Ele regula também Então é isso Turma Já já a gente volta E aí Com a parte final Do RPM Tá Tchau Tchau Tchau